Bom dia Completa aí pra mim Completa com um real É sério, só um real, viu? Sério Fala cambada Tranquilidade, tudo na boa? Ah, rapaz Feriadão ontem de quinta-feira Vale, meu Flora Feriadão ontem de quinta-feira Eu tava trampando, né, velho? Agora, hoje é sexta-feira, tá geral trampando Eu estou de bobeira Ah, moleque, tá vendo? Tem coisas que valem a pena É isso aí, galera Mais um videozinho aí pra gente hoje Não se esqueça, arrocha o dedo no like Se inscreve no canal Compartilha os vídeos aí Todos os vídeos feitos aqui na nossa cidade de Marabá, Pará Alguns feitos em outra cidade, né? Claro, quando eu saio daqui Eu faço alguns outros vídeos Mas a maioria tá concentrada aqui Aí eu vou ter que dar um rolezinho ali do outro lado agora Aí eu falei, mano, vamos plantar alguma coisa aqui Eu ia colocar dezão de combustível, né? Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar dez mesmo Só que eu vou fazer dez abastecimento de um real, velho What? Eu ainda vou pedir a notinha, bora ver como vai ser a onda Tem cara que não gosta, tem cara que fica bolado Mas, meu amigo, fazer o quê? É o jeito, né? E eu vou parar logo nesse posto bem aqui primeiro Bora ver a reação E eu vou pedir pra completar Completa aí pra mim com um real, amigão Essa vai ser a frase, bora ver No máximo, o cara não vai querer abastecer, né? Eu acho difícil, porque é um real, meu amigo Inviste, velho, muda ela Quero saber, não Vai ser ela mesmo Bom dia Bom dia Completa pra mim aí com um real aí, por favor É um real, viu, tia? Um real? É, sério mesmo É mesmo? Por favor É, querido tá quase cheio já Um e três, ó Poxa, passou três centavos, hein? Tira lá pra mim lá, por favor Já tem uma notinha aí? O cuponzinho, por favor Depois te traga os treze Ah, é, um real e treze Quanto é a gasolina aqui? Três e oitenta e um, brother Tu é doido E ela falou, eu tô bem me escondendo aqui atrás da bomba Porque ela falou pro cara, tira uma notinha de um real lá E o cara já fez cara feia pra ela, velho Ah, tia, boazinha aí Obrigado, tia Tá vendo aí? Um a zero Faltou nove Bora indo É, mais um posto Ah, meu, completa com um real aí pra mim Um real bem cheio É um real, hein, filho Pelo amor de Deus Três e oitenta e sete aqui Porque ela tá quase cheio, sabe? Se eu for só Aí, garoto Rapaz, tu é bom de mão, hein? Rapaz, um real certinho, velho Tô é doido Bora ver agora lá da notinha Vem a notinha lá pra mim, tá? O cara chegou bolado Meu amigo, obrigado aí, bom dia, hein? Mais uma notinha É, galera Pingo Dois Vamos que vamos Bora lá, galera Mais um posto aqui Bora ver se vai rolar Quanto é o combustível aqui? Três e setenta e sete Já vou ficar com um real na mão aqui, velho Vou dar dois conto Fala aí, campeão Completa aí com um real aí pro teu amigo Um real bem cheio Um real O negócio tá feio, velho Tá quase cheio já, só pra Caraca, velho O cara é bom de mão, velho Hum, saliente Valeu Tem a notinha, amigo? Não, bem É a notinha, aquele cuponzinho Tira aí pro teu amigo aí, por favor O cara fica um Bolado, né, velho Negócio de manual Um real, bicho Mas assim, cara O imposto, velho Tá muito caro Tá muito caro E eu vou fazer um comparativo depois Os valores dos postos de gasolina Vamos ver como é que No final eu vou fazer um resumo aí De todos os valores Mais uma notinha Obrigado, amigo Bom dia aí, viu Bingo Três Vamos que vamos Opa Mais um posto Bora Bom dia Bom dia Completa aí pra mim Completa com um real É sério Só um real, viu Sério Já tá quase cheio aqui já Tu só É Quer ver se você é boa de mão agora, hein Ah, aí não vale, né Não tem como errar, né Não tem não Não tem não Mandou bem É gravando a viagem Vai aparecer no meu vídeo já Obrigado, viu Tem uma notinha aí? Tem sim Por favor Tá vendo aí, ó Obrigado aí, viu Bom dia Galera Bingo Quatro, hein Vambora É, galera Vamos ver se a gente consegue fazer aqui o quinto posto Fala aí, meu guerreiro Bom dia Completa pra mim com um real aí É um real bem cheio, velho É sério mesmo É sério mesmo, o negócio tá feio Ainda vou te dar uma moeda Trocadinha ainda Quanto tá aqui? Três e oitenta e oito Três e oitenta e oito Rapaz, nem pingou, velho Só o cheiro Obrigado, amigo Bom dia pra você Vê a notinha lá pra mim Notinha? É Por favor Rapaz, eu tô Eu tô me surpreendendo, velho Porque Pelo menos Todos os postos que eu fui até agora Quinto A galera super educada, velho Rapaz, show de bola É isso aí, galera Trabalhar com alegria, né, cara O trabalho tá tão difícil hoje E a galera vem ter um trampo bom, cara Que dali tira Teu alimento, te sustento, né Que sustenta a família E o cara fica reclamando Todo tempo Desgraçando o seu trabalho Reclamando Moço A maioria dos meus vídeos eu falo isso, cara Valoriza o seu trabalho, velho Porque o trampo tá ruim O cara vindo aí com alegria O cara Pô, bacana Curti, ó Irmã Obrigado aí Manda um abraço aí Tu vai tá no meu vídeo aí Tá ligado Viu aí, né Valeu É isso aí, galera Mais um posto Bora pro sexto Fui Eita Tem dois postos aqui, ó Então Vou cravar logo nos dois aqui Bora ver Tratamento Bom dia, amigão Completa aí com um real aí pro teu amigo Um real Um real bem cheio Quanto tá aqui Três e noventa e sete Três e noventa e sete aqui, é Cinco reais, né 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 Não Um real, pô É, meu filho Tá feio o negócio, filho Um real são cinco quilômetros Ui Nossa senhora Boa, garoto Vem a notinha lá pra mim, tá O cara O cara tá rindo, velho Não entendi agora Qual o problema, cara Colocar um real, velho Deixa eu ver aqui na câmera Aqui, no espelho Aqui Ih, rapaz É lá embaixo, velho Que ele foi lá pegar notinha, bicho Pô, sacanagem Deixa eu ir lá Deixa eu pegar lá com ele, pô Mas aqui é gasolina Mas o cara foi aqui, velho O cara tá rindo ali O cara tá rindo, ó Falou com o cara do caixa O cara do caixa Ela até balançou a cabeça Acho que não É, acho que ela não tá acostumado A dar notinha, né, velho Aí chega o maluco Pede pra abastecer um real Já viu, né Deixa ele reclamar Ai, meu Deus Companheiro Bom dia aí, viu Obrigado, cara É, galera Mais uma notinha aí, ó Um real Um real e um centavo Ó, já ganhei quatorze centavos Já só nessa onda Bora Vamos pro outro ali Vou logo pro outro lado ali, cara Tem outro posto ali do outro lado Logo direto aqui, logo Quanto é aqui? Três e noventa e um Meu amigo do céu Bom dia, amigo Completa aí com um real aí pro teu amigo É um real, viu, brother Aí, garoto Ih, rapaz Que gerente aqui, rapaz Vixe, eu esqueci De pedir a notinha pra ele, velho Ele vai ter que ir lá de novo Pegar a notinha, ó Poxa vida Ih, vai mexer de moeda Ficou bolado Pô, esqueci Vem a notinha lá pra mim, viu Esqueci de pedir a notinha, por favor Ó, mais um cara educado Não reclamou, galera Obrigado, amigo Bom trabalho É, pessoal Mais um aí com sucesso Vamos que vamos Que ainda tem dinheiro aqui É dez conto, pai Dez conto é um tapa, né Deixa eu levar a gente aqui Então, vambora Vambora pro outro É, galera Mais um posto aqui Bora ver o combustível aqui Quanto é que Três e noventa e nove, velho Tô com a gente Fica posto mais caro Até o momento, ó Bom dia Vem um real aí pra mim Completar com um real, né Foi-se o tempo De colocar cincão Dezão Tá ruim, ó Oi É o jeito, né Foi muito forte na mão aí Passou oito centavo Oito centavo Não, oito centavos Toma aqui Me dá aqui Vê a notinha lá pra mim, por favor Vixe, olha essa Olha aí, Lô Minha filha Passou leitinho na cara Foi Obrigado aí, viu É, galera Bingo Vamo que vamo Continuar nossa viagem Bora Bom dia, amigo Completa com um real aí Bem cheio Só um real, viu, amigão O negócio tá feio, velho A Dilma tá com caramba Três setenta e nove Bom dia Vê a notinha aí pra mim, amigão Por favor Obrigado, amigo Bom dia Tá vendo aí Bingo Rapaz, me surpreendi, cara Só que eu vou parar bem ali pra Pra conferir essa notinha aqui Pera aí É, galera Isso aqui é o último posto Bora ver se vai rolar Bom dia Completa pra mim com um real aí Bem cheio Completa com um real aí Bem cheio É, uai Tá feio o negócio Quanto é o combustível aqui? Três e oitenta e nove Três e oitenta e nove, é? É, não tá dando pra colocar cinco conto mais não O negócio tá feio mesmo Já foi Só cuspiu aí Vê a notinha aí pra mim, por favor É, galera Acho que foi Mais uma vez Muito educado Obrigado aí, viu Bom dia Tá vendo aí Bingo Rapaz, me surpreendi, cara Só que eu vou parar bem ali pra Pra conferir essa notinha aqui Pera aí Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tá aí, galera Dez notinhas Um real cada uma Missão cumprida Dez reais abastecido em dez postos diferentes Meu amigo Eu vou te falar a verdade, cara Eu me surpreendi Por quê? Porque assim, cara Trabalhar de frentista, cara Não é fácil, cara É um trabalho Muito, muito digno E muito difícil, cara Por quê? Cara, tu atura um monte de gente Mas esse não é nem o pior O pior Você fica o tempo todo Em pé E além de você ficar o tempo todo Em pé Meu amigo O sol Você fica o tempo todo No sol, cara Tu é doido, velho É muito punk, cara Nossa, velho Assim, eu nunca trabalhei de frentista, entendeu? Mas, cara Deve ser Cansativo demais Deve ser muito cansativo Eu bato palma pra essa galera aí, ó Bato palma pra essa galera aí Que fui muito bem atendido Mesmo pedindo só um real de combustível Ainda pedia notinha Todos me deram Pô, cara Me trataram super bem Não teve nenhum que fez cara feia Então é isso Parabéns aí pra Todos os frentistas Galera que rala dura aí, entendeu? É um trampo aí Que não é fácil Tá, beleza? Fica meu salvo aí Pra todos eles Que me atenderam super bem Tá, beleza, pessoal? E aquele abraço Vou tá colocando aí Na descrição aí O posto mais barato Eu sei que o mais caro Foi um aí de R$3,99 Vem É doido Tá ficando difícil De colocar cincão, hein? Ah, meu pai do céu Colocar cinco conto Vai tá difícil Mas é isso, pessoal Vou tá colocando aí Na descrição do vídeo Os valores do litro Em cada posto de gasolina Tá, beleza? Pra vocês já teriam a noção aí Da variação E é isso Aquele abraço aí Pra todos Quem não se inscreveu no canal Se inscreva aí Dá essa força Acompanhe nas redes sociais também Tá, beleza? Tamo junto Aquele abraço aí Fique com Deus Valeu? Vamos lá Vamos nessa Fui Valeu Tamo junto Tchau Tchau Tchau